Eu já tô preso aqui há dois dias. Não tô aguentando mais isso. Mas deve ter um jeito de sair daqui. Pelo menos outra saída sem ser a porta. Se eu cavar um túnel... O que que eu tô me danando? Eu só tô deixando a porta aberta pra economizar bateria. Eu tô na minha penúltima noite. Pelo menos não tem nenhuma animatrônica aqui. O que? Ainda bem que o botão de fecha porta aqui perto. O cara disse que quando acabar a bateria... O Fred vai te pegar. Pelo menos eu tenho tempo. Deixa eu pesquisar de quem é essa pizzaria. Vou deixar a minha arma aqui. E agora deixa eu pesquisar. Essa mesa tá meio bamba. Muito bem. A Fred Faz o Bear Pizza foi... O que? Foi fundada por Henry. E fundada por... Michael Wefton. Quem tá fundando essa pizzaria... É o meu pai. William Wefton. Ah, falei o meu próprio nome. Peraí. Mas por que o William Wefton tá desaparecido? É... Eu ligo pro meu pai e ele não atende há duas semanas. Deixa eu pesquisar mais a fundo. O quê? Assassinato de crianças? Isso é impossível. Peraí. Michael Wefton morto? O quê? Como eles já podem me declarar morto se eu ainda tô vivo? Espera. Mas não deve ser o que eu tô pensando não. Eu tenho que pesquisar mais a fundo. Ah, vinte por cento. Tô nem aí. Mordida de oitenta e três. O quê? Peraí. Minha cabeça, eu tô me lembrando de alguma coisa. Não, não, não. Por favor, me soltem. Eu não quero. O quê? O quê que tá acontecendo comigo? Se eu morri naquele dia? Como é que eu ainda tô aqui? O quê que tá acontecendo comigo? O quê que tá acontecendo comigo? Peraí. Não! Ah! 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 Minha cabeça! Sinto muito, filho. Você vai voltar melhor. Eu prometo. Melhor do que você sempre foi. O que aconteceu com você não foi culpa do seu irmão. Nem sua. Nem sua. Ah! Não! Ah! O que eu sou? Ou o que eu me tornei? Foi por isso que vocês não me mataram. Eu sou um de vocês. Me mata logo. Para de ficar rindo. Me mata logo. 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 Fox. Onde é que eu tô? 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 Onde é que eu tô?